Música É a poupa de Kulux, é como se fosse o tronco dele né Só coloca aqui, essa firminha aqui ó Música Música É a pilaria Pilaria Música Música Parece uma formiga né Música O ovo de Kulux O ovo é a larva de Kulux Essa é a cabeça É o que dá a pilaria né professora É a pilaria Bora pro outro aqui pra ver Combinado Direto só pro microscópio mesmo Música 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 Música